Claro, a população de Caxias, a festa do Réveillon estava programada com calcinha preta, brasa de forró e tinha Rafael Baroni, caxinhense. E por que, Fábio, se a festa estava completa, por que trazer o caneta azul? Então, assim, qual era o nosso pensamento? De mostrar que um cara que é da zona rural da cidade de Balsas, um cara que é vigia de uma empresa, em que mal sabe ler e escrever, ele conseguiu, através da sua dedicação, da sua fé, adquiriu essa credibilidade. E hoje ele não é conhecido em Balsas, nem no Maranhão e nem no Nordeste. É no Brasil e já tem contatos para ir para o mundo, para outros países. Então, eu quero deixar bem claro que nunca é tarde para você apostar e acreditar em você. Que nunca você pode dizer que você não consegue se você não tenta. Não é preciso que se tenha dinheiro, não é preciso que se tenha patrimônio. É necessário que você tenha boa vontade e que, acima de tudo, você possa acreditar em você mesmo. E isso foi o que aconteceu com ele. Ele acreditou nele, né? Um dia, um dia, um dia, se tornar conhecido. Ele lutou por Emmanuel Gomes, como é o nome dele, oficial. Ele continuou trabalhando, fazendo as composições dele, no estilo em que ele imaginava que um dia desse certo. E contou a história de vida dele através de uma música, que foi o Caneta Azul. Realmente, ele disse que ia para a escola e ele perdeu a caneta. E a caneta era aquela transparente, que antigamente você botava um nome no papel. Tirava o fundo da caneta, botava o nome dentro, para dizer que a caneta era a sua. Para que houvesse troca de caneta. E ele perdeu. E correu para o professor, dizendo que havia perdido, que ele queria a caneta dele. Por que ele queria? Porque ele não tinha condições de comprar uma outra caneta. Como ele não encontrou a caneta, ele terminou fazendo essa música. Então, mostrou. Parece que gerou um trauma, né? E ele escreveu uma letra. É incrível, né? Por que, Fábio, trazer ele para cá? Para mostrar a todos os caxienses que todos nós temos condições, sim, de crescer na vida. Verdade. Que todos nós podemos apostar que seja um produtor rural, que seja um fabricador de doces. E a gente não pode ouvir, né? Que seja um cantor. Que seja... E ele deixou a cidade de Balsas, num período importante, que foi a cidade. A data do Riveão da passagem, a gente disse, Fábio, eu vou para Caxias. Eu só queria que ele viesse para cá para contar a história dele. E a qual a humildade dele, que não subiu a cabeça. Não subiu a cabeça. O cara que é chamado todos os dias, em todos os cantos. Embora tenha pessoas que o amam, tenha pessoas que o odeiam. Isso na vida da gente sempre vai ser assim. Nem Cristo foi unanimidade. Cristo teve traidor. Então, eu na prefeitura, eu tenho as divergências, que são os adversários políticos, que vão criar defeitos mesmo que nós não os tenham, mas vão inventar. E assim, ele também. Ele tem as pessoas que gostam, tem as pessoas que têm inveja, tem as pessoas que não gostam. Muita gente... Eu estava observando que muita gente que critica ele, gosta de estar no lugar dele. Claro, claro. Fazendo o sucesso que ele está fazendo. Ganhando o dinheiro que ele está ganhando. Ele é um fenômeno. Um fenômeno. É verdade. Mas claro, então assim, é justamente isso. Eu trouxe ele para contar essa história. E ele, com a simplicidade, mostrou, para qualquer caixinha, que é possível crescer na vida quando você acredita. Que não desista dos seus sonhos. Interessante. Eu perguntei para ele. Você acreditava que ia dar certo? Eu tinha certeza que ia dar certo. Ele deixou uma mensagem aí de ano novo. Ele disse que quer fazer mais sucesso ainda esse ano. Coloca aí, Cíntia. Vamos só escutar essa parte daí. E... E... Obrigado.